Eu sempre gostei muito da linguagem, mas eu também sempre gostei muito da matemática. E existe um momento em que a linguagem e a matemática, ou a linguagem matemática, tem muito de filosofia. Então, a linguagem e a matemática tem filosofia, e a linguagem matemática tem muita filosofia. Por exemplo, quando eu estudava no colégio, eu lembro que eu era fascinada por aquela asserção, aquela regra, sei lá como é que se diz isso, porque eu não sou especialista em matemática, que dizia assim, A está para B, assim como C está para D. Então, quando você diz A está para B, assim como C está para D, quer dizer que A é análogo ao C e B é análogo ao D. Por exemplo, vou explicar, 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 6. 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 6. Aí eu diria, 1 está para 2, assim como 3 está para 6. É porque 1 é a metade do 2, e 3 é a metade do 6. E se a gente fizer um cruzamento, 1 está para 2, assim como 3 está para 6, aí você multiplica 1 por 6, multiplica cruzado, 1 por 6 é 6, e 2 por 3 é 6. Entenderam? Então, super interessante isso. Então, 1 está para 2, assim como 3 está para 6, quer dizer que 1 é análogo ao 3 e o 2 é análogo ao 6. Mas aí, o que isso tem a ver com a linguagem? Além de que isso é uma filosofia maravilhosa, aí eu estava me lembrando de algumas expressões que nós utilizamos, ou também de ditados populares. Então, existe um ditado popular que diz a unanimidade é burra. A unanimidade é burra. O que isso significa? Que toda opinião que é unânima, ou seja, quando todo mundo, absolutamente todo mundo acha uma coisa, tem alguma coisa errada nisso. Essa frase, para mim, ela está em relação com a seguinte frase, toda regra, aliás, toda exceção confirma a regra. Então, quando eu digo a unanimidade é burra, essa frase tem relação com a exceção confirma a regra. Por quê? Porque quando eu digo a unanimidade é burra, então tudo que é unânime tem alguma coisa errada. E quando eu digo que a regra, a exceção confirma a regra, o que eu quero dizer é que a regra, ela é válida, porque existe uma exceção. Perceberam? Olha que coisa louca. Uma coisa tem relação com a outra. E também as seguintes expressões, todo mundo e ninguém. Porque todo mundo é praticamente um sinônimo de ninguém. Embora eu tenha dito em vídeos anteriores que não existem sinônimos. Mas, enfim, sinônimos entre aspas, né? Quando eu digo todo mundo, quem é todo mundo? Todo mundo é ninguém. Porque se eu digo todo mundo gosta de tal coisa. Eu não identifico esse todo mundo. É muita gente, né? E ninguém, ninguém gosta. Quem é esse ninguém? Também não identifico quem é o ninguém. Pelo mesmo, pelo próprio fato de ser ninguém, não é identificável. Então, olha que doideira que eu pensei o seguinte. A unanimidade é burra, está para a exceção, confirma a regra, assim como todo mundo está para ninguém. Vocês perceberam? Perceberam? Então, vou repetir. A unanimidade é burra, está para a exceção, confirma a regra, assim como todo mundo está para ninguém. E aí vocês vão pensando, pensando, porque linguagem e filosofia, aliás, linguagem e matemática, são toda uma filosofia. E aí vocês vão pensando,